Sabe aquelas receitas fáceis que a gente ama e que além de tudo só suja uma panela, gente? É esse arroz com linguiça, delicioso! Fica com a gente aqui até o final pra você aprender essa receita deliciosa! Pra quem não me conhece, eu sou Márcia Mascarinha, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal! Eu começo a nossa receita com 6 calabresas de churrasco, aquela calabresa toscana. Essa é a de frango, mas pode ser a suína também. Eu consegui cortar desse jeito porque eu guardo a minha no congelador. Deixo descongelar um pouco, ela ainda tá bem firme e aí eu corto. Agora eu vou colocar um pouco de óleo e vamos fritar essa calabresa. Quando ela estiver já bem fritinha, eu mostro pra vocês. Linguiça frita, agora é hora da gente temperar. Eu começo colocando aqui ó, eu tenho uma cebola média com dois dentes de alho, tudo picadinho. Vou deixar rechear um pouco. Agora eu acrescento um tomate e um pimentão picadinho. Uma cenoura picada. Aproveita esse momento pra curtir o nosso vídeo e compartilhar com sua família e amigos. Eu tenho aqui uma xícara e meia de arroz parborizado, lavado e escorrido. O parborizado ele leva mais água porque ele demora mais pra cozinhar. Se você usar o arroz branco, você coloca menos água porque ele cozinha mais rápido. Então gente, como eu falei, é uma receita super fácil e que você suja apenas uma panela e seu almoço ou janta já está pronto. Coloco uma colher de chá de sal, mas sal é a gosto. Um pouco de pimenta e cominho, mas pode ser só a pimenta do reino também. Uma colher de chá de tempero completo. E uma colher de sopa de extrato de tomate. Agora é só misturar tudo muito bem. E acrescentar água quente o suficiente pra cozinhar o nosso arroz. O arroz deve ser cozido meio tampado. E agora vamos deixar o fogo fazer o seu trabalho. O arroz está quase seco. Tem pouca água na panela. É hora de colocar o cheiro verde. Eu estou usando o coentro, mas você pode colocar a cebolinha, a salsinha, até os três juntos se você quiser. E agora eu vou tampar e vou deixar cozinhar só mais um pouquinho. E vou desligar, pra não queimar, hein? O arroz está pronto. E agora eu vou tampar por completo. Desligar o fogo. Esperar cerca de dois, três minutinhos. Já está pronto pra servir. E agora vem a melhor parte. Vamos degustar esse arroz delicioso. Olha só a cara desse arroz. Como fica cremoso. E cheio de carne. Obrigada por você que assistiu esse vídeo. Que Jesus abençoe você. Abençoe a sua família. E lembre-se que aqui é coisa por cima de coisa. Ainda tem mais coisa. Até a próxima receita, se Deus quiser. Até a próxima receita, se Deus quiser.